oi gente tudo bem com vocês no vídeo de hoje será tentando coisinhas da daissu a gente adorou fazer esses esse vídeo de testar produtos da daiss e com certeza vamos trazer bastante aqui para o canal então já vou dizendo se você ainda não é inscrito se inscreva no canal deixe um comentário para nós já clica no gostei e compartilhe esse vídeo por favor vamos ajudar nosso canal crescer e antes deixar muito like e também se inscreva no canal aperte o sininho da noite para não perder nenhum vídeo e vamos lá bom sem enrolação o primeiro produto de hoje que nós vamos tentar testar esse daqui é o edredom é um edredom ele está dobradinho como aqui é já acabou o inverno agora está chegando o verão então já começou a esquentar eu preciso guardar o meu edredom e aí lá na daiss eu achei este produto aqui que promete ó tá vendo ele é um fechador a vácuo ele promete deixar assim bem fininho bom então né aqui é o tamanho normal e ele bem fininho então ele vem assim e maria será que cabe já vem esse pelelango agora já vem essa boca vem um ganchinho aqui ó tá vendo ó aí a gente vai fazer assim e colocar e dá para ler mas tá escrito aberto aberto e fechado né close e open aí você vai deixar no aberto e enfiar o negócio do aspirador e aí cadê o que agora a mamãe vai fazer aqui agora ele não tá entendendo nada para que que serve isso daqui ela tá pensando na mãe maluca né eu tô pensando para quem que é isso porque porque vai limpar a gente olha que maravilhoso ó gente do céu ficou muito duro isso daqui pera deixa a mamãe mostrar olha olha que magnífico funcionou não é porque ele subiu todo o ar né mas ficou muito muito pequeno do tamanho que tava imagina aquilo lá ocupou todo o meu guarda-roupa eu que não tenho muito espaço aqui maravilhoso maravilhoso e ficou muito duro agora tem que tomar cuidado para esse plástico não furar porque se furar ele vai voltar ao ar ele vai voltar ao tamanho que era né é mas aí é só coisar de volta porque não tem roupa aqui não não é para ele fazer isso é aprovado 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 eu nem consegui mostrar minha dancinha para você próximo produto eu confesso que quando eu vi eu falei nossa que frescura para que que serve isso é uma tampa de perninho isso daqui mostra lá de pertinho é uma tampa é escuro parece agora ó ele é uma tampa a ver que fica a mamãe abri de cedo você consegue porque o que acontece isso aqui é um lencinho umedecido né esse é o que eu tô usando no caito agora e essa 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 coisinha aqui ó ela sai facinho então conforme você vai usando isso daqui se perde e aí eu descobri a utilidade de por que que existe esse negócio aí esse daqui olha aqui atrás tem uma uma fita tá vendo ela vai ficar tipo dupla face aí você tira essa fita tira essa fita eu sei aí virão tipo uma colinha e isso aí vai ficar porque é porque sair daquele dia já fiz aí fica assim é aí fica aqui tipo é uma aquela fita dupla face mesmo fica com a colinha aqui tá vendo agora deixa eu colar agora a caloria vai descolar aqui é direitinho é mas se não dá pra ver é mas é boa que é grande pode colar a garota aí é assim ó ela vai ficar assim aí abre aqui tá aqui ficou meio torta né mas não tem problema dá pra desgrudar e colar de novo enquanto a caloria ali aí fica assim aqui aí usou agora o próximo produto eu espero que ele funcione que é este daqui é esse daqui o de limpar o fogão isso mesmo mas já que esse daqui também pode usar para microondas 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 aí a minha mãe quer limpar uma parte né aí aí aqui vem aqui só tem uma parte olha é este produto aqui ele promete limpar o fogão que que isso daqui aí fogão aqueles que é elétrico de indução e o microondas ele tá dizendo aqui que é folha de limpeza com bicarbonato de sódio é isso eu vou esperar assim mole com lá então vou molhar aqui nossa acho que eu molhei demais e dá uma leve friccionada vamos lá agora gente desculpa ignore meu fogão não olha a sujeira que ele está porque ele está bem sujo e aí vamos ver se ele promete que ele tá cumprindo aqui está meu microondas o microondas hoje em dia não tem mais aquele prato na verdade esse não tem né ele é esse esse que tem o prato ainda existe mas é que a maioria já é assim daqui é um microondas de forno né até dizendo para limpar passar o lado áspero gente esse produto aqui não aproveita o próximo que é esse do cachorrinho é do cachorrinho isso esse do cachorrinho eles são adesivos eu tô com uma vez assim um pouco porque eu tô com um pouco de sono você tá com um pouco a caloria está triste porque acabou as férias dela hoje não mas pelo menos amanhã pode ser estudar eu tô feliz sério você vai estudar você sabe porque funciona esse filha não mostra pra eles ó olha isso gente eu não sei pode tirar dá um pra você e um pra mamãe eu sei o que que é isso só que eu não sei como é que faz então esse daqui é um cachorrinho tá vendo eu não sei se vai dar pra ver mas ele vem com uns parece uns ganchinhos nele é um adesivo mas pra ser aí tá bom que daí a esponja tipo a gente tá lavando a louça e vai colar aqui diz que segura tá bom já grudou porque eu uso essa daqui ó tá vendo eu uso essa daqui e deixo a esponja aqui só que como eu coloco a banheira do kaito fica ruim então vamos ver se funciona aqui essa aqui é minha esponja minha esponja precisa ser trocada então lavei a louça aí deu certo funciona funciona gente ignora minha esponja tá porque minha esponja tá feia aí tô lavando lá por que você colocou do outro lado pra ver se gruda dos dois lados olha esse lado ainda gruda melhor ainda esse aqui ele vem dois né e o que ele promete o seguinte é segurar a esponja e você pode usar também para segurar pano de prato então eu vou fazer o teste agora para segurar o pano de prato vamos será que dá será que dá eu peguei aqui dois panos de prato com texturas diferentes esse daqui ele é fio pudim parece uma toalha e esse daqui é um pano de prato normal né desses normais assim só que a gente tem que lembrar que nós estamos no Japão esse produto é japonês e no Japão a toalhinha que eles usam como pano de prato é tipo bem menor do que isso daqui seria a metade a metade disso daqui entendeu então talvez com um pano de prato desse peso não dê tão certo né eu deveria ter pego um paninho de prato japonês para ver se funcionava da mesma forma mas mesmo assim vamos testar se funciona bora? bora vai lá, calore esse é o primeiro xiii já não deu não, mas agora deu será que vai ficar? parece que ficou parece que ficou vamos por a é parece que deu certo Esse é o que tem a textura de uma toalha. Pela minha lógica, esse daí era pra dar melhor, né? Porque ele já tem a textura da toalha. Mas dá melhor? É, ó, ele já ficou. Olha, ele faz até um crack. E já fica assim, como a toalha. Aprovado. Agora já vamos pro próximo produto. Que o próximo produto vai ser utilizado. Gente, esse negócio desgrudou. Então vamos tentar só mais uma vez. Se cair... É, só que daí, em vez de a gente colar aqui nessa parede que é meio assim... Vamos colar aqui, filha. Aqui nessa madeira. De repente ele caiu. Ou é porque ele não aguentou o peso, como eu disse, né? Ou porque é muito escorregadinho. Isso, vamos tentar aí. A gente termina o vídeo e ele fica aí, grudado. O próximo produto é um produto que a Caori tá super ansiosa pra fazer. Se ele der certo, vai ser bem bacana. Qual é o produto? É o do ovo, que é esse que eu vou deixar primeiro. Esse daqui... Esse daí? É. O que ele promete, esse produto? O que ele promete? O que ele faz, esse produto? Ah! O que ele faz? O que ele faz, Caori? Ele faz um... Ah, ele faz um ovo de coração. Sei. Ah, eu já sei. Eu acho que faz assim, ó. Não, eu sei como faz. E aí, vamos ver se o ovo sai em forma de um coração? Ou se vai sair em uma forma quão 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 quão. Aqui está o ovo. Eu vou dar pra minha mãe quebrar. Pra fazer uma forma de coração. Vamos tentar. Mami! Gente, olha como é que tá. Agora minha mãe vai colocar ali dentro. Vamos fazer um formato. Mami, eu acho que isso não vai dar certo. Eu virei o ovo e coloquei o coração de novo. Acabou e achou. E ficou em forma de coração. E a minha mãe não achou. Eu não achei. Eu vou tirar pra ver. Gente, o ovo ficou assim. Mas pra mim não tem nem forma isso daqui. É um ovo frito. E ele ainda estourou. Não. Então o produto foi? Mas... Ficou em forma de triângulo. Então eu achei bom. Sendo o ovo, você vai comer? Não, né? Não vai comer? Não, né? Claro que vai. É, porque tá muito quente primeiro. Primeiro eu deixei esfriar pra eu comer. Então... Então pra mim esse negócio de ovo em forma de coração foi... Pé, 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 pé. Não gostei. Eu ainda vou tentar depois, com calma, fazer de novo. O próximo... É esse daqui. Ele promete o quê? Ele promete fazer isso aqui, ó. E tem coraçãozinho também. É porque tava escondendo. Não dá pra ver. É um omelete com estrelinha e coração. E aqui tem uma florzinha também, ó. São essas as forminhas, né? Quando a gente espera... Será que a gente vai fazer o quê? O que será que a gente vai fazer? Ah, uma escola de assobio. Quem assobio é a primeira, ganha. Agora minha mãe vai colocar o ovo aqui dentro. O ovo vai aqui, que daí ele vai lá. Já separou. Olha que legal. Aqui eu bati o omelete, coloquei um temperinho, né? E aqui é só a clara. Então eu vou pôr no fogo o omelete. Gente, agora eu vou fazer tipo um carimbo. Eu vou carimbar aqui. Então, vocês vão ver como que vai ficar. Eu tô de sumir. Será que deu? Então, agora a gente... Ela faz o molde. E aí eu vou voltar aqui pra fora. Não, mãe. É assim, filha. Você podia colocar tudo já. Ah, mas e aí? Será? Não, melhor assim. Ah, deu certo. Olha esse vídeo, ó. É, deu certo. Agora vai. E daquele dia... E daquele dia você viu na TV e queria fazer, não queria? Aham. E ainda bem que eu achei, né? É. Gente, aconteceu um desastre. Não tem problema, amor. Olha, tava tudo lindo no omelete da Caúria. Até que eu virei. Então, o esquema é o seguinte. Não vire. Não pode virar. Porque na hora que eu virei, o negócio fez isso aqui, ó. Caúria vai... Peraí, filha. Não tem problema. Será que dá pra ver? Ui. Olha. Agora é só rolar, né? Tipo... Ah, mas parece no vídeo, ó. Mas não é. Parece nada. Então, o negócio é não virar. Mas também eu teria que virar. Porque você ia comer no máscuro. Mas não tem problema. Vamos fazer assim agora. A gente pode cortar. Nossa, mãe. Não? Tá bom. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Os produtos, os ovos. Eu vou fazer com mais calma. Pra ver se dá certo. Porque eu acho que eu fiz com muita pressa. Então, ficou meio... Se você gostou desse vídeo, clique no gostei. Deixe um comentário para mim. Se você quer ver mais vídeos assim. Por favor. Se tiver algum produto que você queira que eu faça. Que é isso que nós experimente. Até uma coisa. E assim vai fazer. Tá tudo bem? Dá tchau pro pessoal, filha. Fala pro pessoal assistir. Olha o que a Kaori fez. Ficou bom. Ficou bom. E agora? O que faz com isso? Faz comer. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, e se inscreve no canal da Kaori. Mas esse já é o meu canal. E já saiu tudo, ó. Por causa de você. Mas a mamãe ia ter que virar, filha. Porque você ia comer a clara crua. Não, mas já saiu tudo. Por causa de você. Eu vou ficar embora de novo. Ah, sim. Porque eu queria... Eu pensei que você ia querer a clara crua. Não. E aí E aí E aí